A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corretiva Jornal da Manhã Corretiva Jornal da Manhã Corretiva Jornal da Manhã R predictor de ser os cruzes Beleza e lanterar O outro Bardo na foda Forte mais triste sone Far lажando o sertão Bar-lá-lo, fer Tente te ouça Sarabar, bar-lá-lo, fer Bar-lá-lo, fer Barça-ombre Bar���ra, bar infrastructure Juntou ali, Farrar, assim, foi o Farrar Eu não sei, Farrar, assim, Farrar Farrar, assim, Farrar, assim, Farrar, nossa Farrar, assim, Farrar, nossa Farrar, assim, Farrar, nossa Caprichão do fogão E foi, Farrar, nossa Farrar, nossa Farrar, nossa Oh, moça, moça Esse velho te afirme é seu Eita, morena, olha essa porró A brisa, senhoras e senhores, senhoras e senhores Essa porra de porró, senhoras e senhores Essa porra, senhoras e senhores Oh, moça, moça, moça Show! A brisa, senhoras e senhores Oh, moça, 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 moça A brisa, moça, moça, moça Oh, moça, 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 moça Oh, moça, moça, moça Oh, moça, 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 moça Oh, moça, moça, moça Oh, moça, 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 moça Oh, moça, 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 moça Oh, moça, moça, moça Oh, moça, 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 moça Oh, moça, moça, moça Oh, moça, moça, moça Oh, moça